Salve, salve, quando vocês viram o nosso clube do Crisico aqui, hoje vou trazer aqui para vocês mais um gameplay, desta vez aqui no caminhão aqui, uma carga de óleo de soja, óleo no leite, e lá vamos lá isso E aí Mantenha-se à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se Mantenha-se à direita 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.